Dauá Puri, meu xamã hortelão, é isso? Hortelão. Meu xamã hortelão, poeta, escritor, cantor, violinista e índio. Índio brasileiro, essa preciosidade. E aí agora nós dois, nós temos uma maneira de nos comunicar, que é fazendo assim, ó... Rô Pukí! Fala, Dauá. Vamos lá. Rô Pukí! Pra toda tribo, Pukí, tá bom? Chutei! Vou postar.